Música Nós vamos falar agora de mudanças, são muitas mudanças que estão acontecendo no Portal Amazônia e aqui comigo está a coordenadora de conteúdo, Isabel Santos, para falar sobre isso. Ela também fez uma mudança de visual aí para combinar com o layout da página do Portal Amazônia. Eu quero saber como foi esse planejamento de mudança do layout, o que vocês estão programando aí para esse novo Portal Amazônia? Então, obrigada Vitória. Então, a gente já via planejando isso faz muito tempo, porque o Portal Amazônia precisa acompanhar a necessidade dos nossos internautas. E agora com o acesso por celular, essas mídias móveis e tudo mais, acontece que a gente precisa de um site muito mais rápido, mais conectado com as redes sociais e é justamente isso que a gente fez com o Portal Amazônia de agora. A gente está completando 15 anos esse ano, entrando aí no 15º ano de existência e a gente precisava fazer essas adequações. Então, como vocês estão vendo aí, essa é a nova interface do Portal, o novo layout. A gente tem muito mais notícias aqui no Destaque, são 5 notícias no Destaque. Também tem agora novidades no conteúdo, que é entretenimento. A gente traz muito mais variedades, tem famosos, tem novelas, tem horóscopos, tem um monte de coisa que já fez parte do conteúdo do Portal Amazônia. Tinha saído e agora voltou. Está voltando agora para ficar, né? Exatamente. Novo layout, novidades no Portal Amazônia. A gente vai continuar com a nossa linha editorial, falando a respeito de Amazônia e de tudo o que diz respeito a essa região, mas a gente vai trazer muito mais conteúdo. Aqui tem esporte, esporte que é uma das nossas editorias de maior acesso, assim como variedades e tudo mais. Vão permanecer e vão ter bem mais conteúdo. E quanto tempo demorou para planejar essa mudança, que vocês ficaram ali na ansiedade, na espera, para transformar isso em um novo portal, para trazer novo público, para continuar com quem já seguia o portal, quem já acompanhava as publicações? Como foi a... Olha, é uma ideia que já havia sido trabalhada há muito tempo. Eu acredito que faz mais ou menos um ano que entre a concepção, a idealização do projeto e a entrega. Tem mais ou menos esse período. E aí, trabalhando com esse projeto novo, com esses planejamentos, quem que ficou na equipe de criação mesmo? Teve essa parte mais separada, que teve a criação aqui do AmazonSight, da Amazônia Cabo? Exatamente. Foi aqui o Deusa, o departamento de vários braços, aqui da Amazônia Cabo, o Indy também. Eles que desenvolveram um site que é todo da Amazônia Cabo, foi o Willem Ataíde, o João Nildo Oliveira, todo o pessoal de lá, nem devia falar não, porque é para não ser injusta com ninguém, né? E uma outra novidade, Vitória, do portal Amazônia é o Tamba Geek, que é um dos sites que vão ficar hospedados dentro do portal Amazônia, que vem trazendo aí conteúdo de cultura pop, nerd, essas coisas todas, e que vai ser lançado dia 16, lá na Jungle Party, que já faz parte do calendário aqui da cidade. Olha, já fica a dica para o pessoal acompanhar que vai ter conteúdo novo, conteúdo jovem, né? É, games, filmes, séries... É curioso, quem já acompanha essas coisas há muito tempo, né? Pode ser velho, pode ser criança, pode ser de qualquer idade que vai gostar. Dos mais maduros aos mais novos, uma vez nerd, sempre nerd, é nerds e geeks, né? Isso. Exatamente, então. É uma cultura que é bem criativa, né? Eles vão ter bastante conteúdo. É que agora se popularizou, né? As pessoas agora, nerds não tem mais aquela conotação pejorativa, né? Que tinha outrora. Agora os nerds saíram da caverna e estão dominando o mundo de fato. Para algumas pessoas ser chamada de nerds é até elogio, né? É, como eu estou dizendo, né? Eu não sei da tua idade, não precisa revelar, mas no meu tempo, assim, era pejorativo falar nerd, era aquela pessoa que só queria estudar, não pensava em outra coisa, né? Hoje em dia já é normal, é uma tribo, né? Não tem mais com o que se preocupar, já não tem mais essa conversação. É, então aí eles vão ter aí o evento para divulgar esse novo blog dentro do portal, né? É, um site dentro do portal. Esse novo site dentro do portal. E o portal Amazônia também tem outras novidades para mobile. Como é que está essa... É, como a gente está dizendo, está muito mais rápido, muito mais conectado, está muito mais acessível, o conteúdo está bem mais exposto. Esse daqui são os destaques, mas aqui embaixo a gente tem toda a editoria de variedades com artes, músicas, eventos, agenda, tem as últimas notícias, está tudo aqui. Agora a pessoa que quer acessar o portal Amazônia.com vai ter logo de cara a maior parte do conteúdo. Os demais podem ser acessados pelas tags, pelas sessões e tudo mais, mas ele está muito mais exposto. Até porque a gente vai oferecer muito mais conteúdo, né Vivi? Então a gente precisava desse layout mais aberto, olha só. Tem aqui, aí tem aqui para baixo as variedades. Olha só, está aqui, ó. E é isso e muito mais, é só acessar o portal Amazônia.com e conferir. O endereço continua o mesmo com uma cara nova. Exatamente. Tudo sobre a Amazônia e muito mais. Com certeza. Obrigada, Isabel. Muito obrigada pela sua participação e sucesso aí nesse novo layout do Portal Amazônia. Obrigada, sucesso para todos nós. Com certeza. E nós vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco eu volto com mais notícias, o Giro de Notícias da nossa região norte. Não sai daí! Música 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 Música